Música Pelas redes sociais, o pastor André Valadão fez declarações discriminatórias contra a população LGBTQIA+, inclusive incitando a violência física. Em culto religioso transmitido ao vivo pelo YouTube, em junho deste ano, André Valadão associou em vários momentos as vivências das pessoas homoafetivas a um comportamento desviante, pecaminoso, imoral e algo a ser odiado. As falas de André Valadão indignaram os usuários do Instagram. Em um comentário, pode-se ler, Deus e ódio não cabem na mesma frase. Neste outro, a pessoa escreveu, Ainda bem que meu Deus não é o mesmo que o dele. Já este usuário concordou com a fala do pastor e comentou, Não abandone a verdade jamais. Na ação, o MPF ressaltou que o que se vê na pregação, divulgada em várias redes sociais, ultrapassa em muito a liberdade religiosa e de expressão. E que o tom agressivo e permeado de ataques à população LGBTQIA+, tem a intenção de estimular os fiéis a estigmatizar, isolar e até matar essas pessoas. No ofício às empresas Meta, responsável pelo Instagram, e Google Brasil, responsável pelo YouTube, o Ministério Público pede para que analisem o vídeo e as postagens de André Valadão e o submetam à moderação de conteúdo diante da possível violação à política de combate ao discurso de ódio das plataformas. O MPF também pediu a condenação do pastor para que arque com os custos de produção e divulgação de contrapontos aos discursos feitos, a retratação pelas ofensas e o pagamento de R$ 5 milhões por danos morais coletivos. E aí